Música Olá, está começando mais um programa pela Ordem aqui na sua TV Assembleia. E hoje o nosso entrevistado é o deputado estadual Gustavo Carvalho, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa e está no PSDB. Vamos conversar sobre as principais ações do parlamentar, principalmente na área de abastecimento de água aos municípios do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, deputado, ao nosso programa. Obrigado pela ordem, Daniela. Eu queria cumprimentar ao telespectador, a você e a todos aqui que estão no estúdio agora, nesse momento. Ok, deputado. Obrigada pela presença. E vamos conversar sobre um assunto que está em pauta no nosso estado há seis anos, que é a questão da seca. Infelizmente, é um assunto que a gente tem que conversar e insistir bastante na questão de como resolver ou como amenizar os efeitos da seca. E o senhor é um deputado que tem trabalhado muito nessa área. Deputado, como é que tem sido feito? Eu lamento apenas essa pauta ter sido priorizada um pouco mais apenas há seis anos. Porque a questão da crise hídrica, da seca no Nordeste, no semiárido brasileiro, desde o tempo do Império, que Dom Pedro prometeu vender a última joia da coroa para resolver o nosso problema e até agora nós estamos cada dia com o problema se agravando mais. E tem sido, Daniela, um tema recorrente nas nossas sessões aqui. E o nosso mandato tem procurado dar um foco. Eu mesmo procurei, sugeri ao governador, desde as previsões da Embrapa, há dois anos atrás, para liderar um movimento. Nós somos nove estados nordestinos que passamos pelo mesmo problema. Liderar um movimento não só dos nove governadores do Nordeste, mas nós temos hoje a menor bancada do Nordeste, são oito deputados federais. Mas Pernambuco tem mais de 40 deputados federais, Ceará tem mais de 40 deputados federais. E se houvesse realmente um movimento de liderança com todos esses parlamentares, nós faríamos a bancada mais forte do Brasil, defendendo uma questão que ela tem que estar na linha de frente de uma pauta de privilégios que qualquer governo hoje possa. É muito bom a gente ver a inauguração de um restaurante popular, de um café do trabalhador, mas você tem que prever também que amanhã você pode estar abrindo hoje um restaurante e amanhã ter alguém morrendo de sede. É imprevisível a seca, não é? Este é um tema que não pode sair do foco. Eu, inclusive, sugeri aqui, num dos pronunciamentos que fiz, que o governo paralisasse nesse momento qualquer tipo de outra obra que não fosse obra para resolver essa questão da seca no nosso Estado. Amanhã mesmo eu vou sair daqui, eu vou ao Ciridó, vou visitar alguns reservatórios, alguns reservatórios, inclusive, que correm riscos e não se admite a Secretaria de Recursos Hídricos hoje não ter um recurso eminentemente disponível para a solução desses problemas. Que podem se agravar ainda muito mais. O senhor tem trabalhado também em relação a essa questão de regular a instalação de poços aqui no Rio Grande do Norte, não é, deputado? Tenho, porque é comum nós vermos o governo perfurando poços e não instalando. E esses poços terminam fechando. O que é que regulamenta o projeto que nós apresentamos? Que todo poço tubular perfurado tem que ser instalado automaticamente. É para evitar o quê? Um prejuízo. Você faz a perfuração, a escavação do poço e fica lá o poço, muitas vezes, por volta de um ano, dois anos, sem a instalação. Quer dizer, demora todo esse tempo para que seja... Porque os recursos deveriam ser para perfuração e instalação, todos eles já alocados de imediato. E muitas vezes se licita a perfuração, não se tem o recurso para o mecanismo de funcionamento do poço, de instalação. Então, eu espero que o governo possa cumprir com o projeto de lei que nós apresentamos, sancioná-lo e, a partir daí, nós percebemos uma realidade diferente. O poço perfurado vai ser um poço instalado, com essa segurança. Como é exatamente esse projeto de lei? Recebendo benefício. O projeto de lei é justamente visando isso. Obriga a cada perfuração a instalação imediata no poço. Certo. O poço, os poços, nesse período de seca, são extremamente importantes, senhoras e senhores, deputados. Para os municípios, essas pequenas cidades... Hoje, nós só resolvemos essa questão, infelizmente, porque deveria já ser um problema de resolução total e permanente, constante, com poços e carros-pipas. O município, como Caicó, ele está em calamidade parcial. Então, a defesa civil não entra. E recursos têm que ser do município de Caicó e do governo do estado. Nós tivemos duas ou três reuniões no gabinete civil do governador, muito bem coordenadas pela chefe da casa civil, doutora Tatiana Cunha, com os diversos prefeitos da região, mostrando a realidade atual do Cidó, mas nós não temos recursos disponíveis na CAERN, por exemplo, para a contratação de carros-pipas. Então, Caicó não está com calamidade total. Não existe o investimento da defesa civil do governo federal. A prefeitura é quem teve que arcar com a contratação de três novos carros-pipas. Só existia um carro-pipa abastecendo Caicó. Isso é porque já são seis anos de seca, né? Então, nós temos agora, Daniel, um momento crítico. Crítico. É verdade. Que se o governo não abrir os olhos só para esta questão, nós vamos viver dias muito mais temerosos. Pois é. E há ainda uma questão envolvendo a seca, indiretamente ou diretamente, que é a questão da segurança das barragens, né, deputado? Eu tenho um dado aqui de que a Agência Nacional divulgou um relatório sobre a segurança das barragens e detectou que 25 barragens têm a estrutura danificada e duas se encontram aqui no Rio Grande do Norte. São as gargalheiras e a passagem das traeiras em Jardim do Ceridol. O senhor tem trabalhado nesse sentido, deputado? Nós fizemos um pronunciamento aqui, numa sessão plenária, logo após o conhecimento dessa revelação desses dados aí. E aqui eu quero até fazer uma pergunta a você. O governo pode iniciar qualquer uma outra obra? O governo pode dar sequência a qualquer outra obra sem dar uma prioridade a essa questão? Porque isso pode ser um desastre, inclusive, no Estado. Passagem das traíiras, por exemplo, eu vou fazer a visitação. Amanhã, o Ceridol, eu vou fazer a visitação. Vou fazer a visitação de outras barragens também que estão dentro deste relatório da ANA. Aqui no Estado do Rio Grande do Norte? No Estado do Rio Grande do Norte. Tem oiticica. Ah, são mais de duas, então. Não, tem passagem das traíiras, tem outra barragem que é a... Gargalheiras. Gargalheiras, em Acari, vou passar amanhã já visitando também. E nós temos que focar isso. Todos nós aqui na Casa Legislativa, a bancada federal, o governo, e fazer um mutirão, um amplo mutirão em defesa de priorizar eminentemente esses problemas que estamos passando. Ok, deputado. A gente conversou sobre essa questão da seca e as consequências, o trabalho do deputado em relação a isso e a gente agora vai mudar de assunto, deputado. Vamos falar sobre uma lei que assegura mais transparência aos eventos culturais, uma lei de sua autoria, deputado, é isso? É, uma das atribuições nossas aqui é a fiscalização. E nós estamos vivendo um momento onde a transparência passa a ser decisiva, certo? Na gestão pública. Nós apresentamos uma lei que qualquer show, qualquer evento público realizado com recursos, público ou mesmo em parceria realizado, tem que ter uma placa constando o valor do investimento, de onde o recurso foi proveniente e qual o valor dos contratos de locação, de palco, de som, de iluminação. Isso aí já na placa, colocando todas as pessoas que estiverem no evento ou que oportunamente passem por lá, o conhecimento de onde veio o recurso, de como foi utilizado e quanto será pago. Interessante, deputado. Como foi que surgiu essa ideia de fazer essa ideia? Esse ideia surgiu conosco desde alguns denúncias que ocorreram no ano passado com relação à verba do Ministério do Turismo, com relação à verba do Ministério da Cultura, inclusive dentro da Lei Rouanet, que apresentaram alguns processos de sindicância sobre investimentos com prefeituras de recursos públicos que foram encaminhados para alguns eventos. Então, nós vimos a necessidade de dar uma transparência e dar eficiência aos recursos que foram enviados por via pública. Qual o trâmite dessa lei hoje, deputado? Essa lei foi aprovada, ela passou na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada pelo plenário da Casa e está no Executivo para a sanção. Ok, deputado. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com o deputado Gustavo Carvalho aqui no Pela Ordem. Até já. Estamos de volta com o programa Pela Ordem, entrevistando hoje o deputado Gustavo Carvalho. Deputado Gustavo Carvalho, eu sei que o senhor tem uma lei importantíssima sobre a regulamentação da caça-inicultura, que é a Lei Cortês Pereira. Como é que funciona essa lei, deputado? Essa foi uma das grandes vitórias do nosso mandato aqui na Casa. Segundo, nós temos a caça-inicultura como uma vocação natural da economia do Rio Grande do Norte, todos sabem disso, e nós não tínhamos a regulamentação desta lei. Então, nós aqui apresentamos um programa de lei que regulamenta o setor da caça-inicultura no estado do Rio Grande do Norte, inclusive fomos copiados já depois por outros estados. Esse projeto de lei, ele teve toda a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, depois no plenário da Casa, foi sancionado e regulamentado já pelo Executivo e já está causando bons frutos para o Rio Grande do Norte. Está funcionando. Nós tivemos 20 mil empregos dados pela caça-inicultura após a aprovação desse projeto de lei. Que maravilha! 20 mil empregos. É um projeto que, inclusive, está revitalizando o setor que, de 2011 para cá, ele vinha perdendo para o Ceará, vinha perdendo espaços grandes. Nós chegamos a ser o maior produtor de camarão e, em 2011, a nossa produção representava um terço da que representava o estado do Ceará. Antes da apresentação da nossa lei, o Ceará produzia já três vezes mais do que o Rio Grande do Norte. Então, nós tivemos uma perda imensa e estamos agora recuperando o setor. E eu fico muito feliz porque, realmente, a economia do Rio Grande do Norte precisa ser repensada. E nós temos um respeito muito grande pela questão ambiental. Essa lei foi apresentada dentro do Código que existe a nível federal, também regulamentado já, do Código Florestal. Então, foi um ganho para a economia do Rio Grande do Norte e eu me sinto muito feliz. Outro projeto, também, que nos deixa, assim, com muita alegria foi o projeto de cotas da UERN, de 5% para pessoas com deficiência. Ah, muito interessante. Então, nós já temos alguns alunos na UERN que estão com essas vagas de 5% delimitadas pelo projeto de lei que apresentamos aqui. Já há mais de 100 alunos. Há mais de 100 alunos. Mais de 100 alunos já garantiram o ensino superior com o projeto de lei que foi apresentado aqui. É um projeto na área da educação e vem seguindo aí uma tendência que o país vem adotando, essa questão de cotas e etc. E o senhor, no caso, são cotas para o deficiência. E de buscar a inserção. Com certeza. A inserção social. A inserção superior a essas pessoas que realmente têm uma condição diferenciada de disputa no mercado. É verdade, deputado. Voltando um pouco só para essa regulamentação da casta de cultura, o senhor falou que outros estados copiaram a sua lei, deputado. Por exemplo, o Piauí. O Piauí já foi depois da regulamentação do Rio Grande do Norte. O Ceará tinha uma lei que ela recebeu algumas emendas após também a apresentação da nossa, por ser uma lei que foi aprovada por último e ela realmente tinha uns dispositivos ainda muito importantes que constavam no Código Florestal e quando a do Ceará havia sido aprovada não tinha esses mecanismos que já dispõem a nova lei nossa. É a lei mais atualizada a nível nacional do setor da casta de cultura. Então, 20 mil empregos já foram gerados. Essa regulamentação. Parabéns, deputado. O deputado também tem participado aí de uma solicitação para retirada de lombadas ali na reta Tabajara. É uma questão de insegurança ali naquele trecho, deputado? Segurança completa. Não justifica para a gente uma obra paralisada com 14 redutores de velocidade. Nos trechos, esse trecho estava servindo apenas para meliantes, para assaltos, para roubos, para sequestros. E aí nós levantamos aqui no plenário da casa essa questão e eu quero agradecer publicamente aqui a superintendência do DENIT por ter sido sensível ao problema. Alguns redutores ainda ficaram e eles conseguiram nos convencer da importância, da permanência, porque são trechos que ainda correm um certo perigo por serem trechos largos e poderia também, como uma velocidade maior, haver um acidente de deslocamento de veículo. Mas aonde eles sentiram que realmente o nosso apelo se fazia importante, eles retiraram e hoje parece que só quatro redutores estão lá nos trechos mais perigosos realmente. E nós aqui de público queremos agradecer a sensibilidade. Era muito importante que todo órgão público tivesse a sensibilidade que foi adotada pelo DENIT nessa questão. Nós já deixamos de ter ali, com certeza, muitos assaltos, muito roubo. E não deixou de ter a lombada, né? Com segurança nos trechos que realmente são necessários. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre política com o deputado Gustavo Carvalho, que está afiliado ao PSDB e tem uma eleição vindo aí, né, deputado? Mudando um pouquinho agora, vamos sair dos projetos para a parte política. Deputado Gustavo Carvalho, como é que está o PSDB? Como é que está o pensamento do partido para o 2018? Vai ser uma eleição diferente, não é? O PSDB vive um momento novo no Estado e um momento onde tem crescido muito. Nós chegamos ao partido, cinco deputados, né? Presidente da casa, deputado Ezequiel, deputada Márcia, deputado Raimundo Fernandes, deputado José Dias e o nosso nome também lá. Então, isso fez com que o PSDB tivesse hoje uma responsabilidade grande de ser a maior bancada da Assembleia Legislativa. E nós filiamos, no Rio Grande do Norte, mais de 20 prefeitos já, de ex-prefeitos, de vereadores. E esse partido se fortaleceu. Nós vamos, a partir já de janeiro, promover os nossos encontros regionais. O PSDB quer participar ativamente do processo de 2018 no Estado do Rio Grande do Norte, como protagonista. O partido é uma sigla que hoje tem o deputado federal Rogério Marinho como uma das referências na política nacional, com apresentação de projetos importantes. Aqui no Estado, os cinco deputados desta casa têm uma produção parlamentar que dá para ser discutida, debatida em todo o Rio Grande do Norte. E nós esperamos que o PSDB possa ser muito bem compreendido pela população do Estado do Rio Grande do Norte. Essa participação do PSDB na eleição de 2018 seria com o lançamento de uma chapa, por exemplo? Nós não aprofundamos ainda essa discussão, Daniela. Mas a verdade é que o nosso partido dispõe de nomes. Ele dispõe de nomes que estão preparados para apresentar o Rio Grande do Norte em um projeto novo. Eu tenho certeza que os nossos quadros hoje, em todo o Rio Grande do Norte, nós temos um Tião Couto, empresário em Mossoró, que disputou uma eleição, que apesar de não ter chegado ao poder, mas foi uma eleição vitoriosa, se plantou uma semente muito importante no oeste do Estado. Nós temos uma representatividade com um número de vereadores que representa realmente o sentimento de cada munícipe do nosso Estado. E nós vamos procurar debater focos. Focos que são importantes, como a economia do Estado. A economia do Estado tem que ser rediscutida, tem que ser debatida, tem que ser colocada na mesa. A segurança pública não pode apresentar os índices que nós estamos com conhecimento este ano. Por exemplo, o Rio Grande do Norte tem que mudar a sua política de segurança. Nós não podemos ter os hospitais regionais totalmente desabastecidos, como estamos tendo hoje. Então, essa lógica tem que mudar. Ela tem que passar por um processo de debate e, historicamente, nós sempre fizemos isso, ouvimos a população e estamos dispostos, a partir de janeiro, em cada região, definir prioridades. Essa questão também da seca, ela deverá ser incluída como uma temática que possa priorizar o norte, o vértice que for dado por nós no partido. Quer dizer, então, a partir de janeiro, o PSDB vai começar a circular, andar pelo Rio Grande do Norte. Nós já estamos fazendo isso, mas, na verdade, nós queremos que esses encontros contem com a participação do deputado federal, dos cinco deputados estaduais, dos prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, que hoje estão filiados à legenda. E também, contem com a participação popular daqueles que possam amanhã assinar a nossa ficha de filiação. Ok, deputado Gustavo Carvalho, muito obrigada pela sua presença no nosso programa Pela Ordem. Eu agradeço muito a você também e aos telespectadores. Um abraço forte. Ok. Chegamos ao final do nosso programa. Mais uma edição do Pela Ordem. Agradeço a sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto